Ô catapa da desgraça Vai embaixo da torre, filha da puta Vai Ô catapa de corno, velho Olha lá onde ficou Filha de la madre Catapa ficou ali Trocando de beijo Ah, mano, tá sacanagem com minha cara, chat Porra Catapa, essa minha catapa Tá comprada, rapaziada Essa minha A minha catapa tá Comprada, velho Isso aqui eu sei não, hein, família Ô Johnson morreu, olha lá, tadinho